A série do Prime Video, O Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, ganhou um novo trailer e ele revela alguns detalhes do enredo da produção. Como prometido na prévia exclusiva para assinantes, o novo trailer chegou no dia 14 de julho. O vídeo oferece uma visão mais profunda comparada ao primeiro vídeo lançado, que foi exibido em dia em fevereiro durante o Super Bowl. O trailer exibe diversas imagens inéditas, de cenários fantásticos e introduções de personagens com diálogos. O início do trailer começa falando sobre algo que já era bastante conversado em Anéis do Poder. Aparentemente, a série apresenta a formação da Terra-média como conhecemos em O Senhor dos Anéis e O Hobbit e adaptará a origem deste mundo de raças que o povoam criados pelo Tolkien. As raças do universo do Senhor dos Anéis ganham destaque numa introdução. Elfos, anões, homens e hobbits representados pelos pés peludos. Como a Amazon descreve o vídeo lá fora como o main teaser ou teaser principal, podemos esperar mais alguns trailers entre hoje e o lançamento da série que se aproxima. E isso irá acontecer, claro, pessoal, no dia 2 de setembro. Localizada na segunda era da Terra-média, milhares de anos antes dos eventos das trilogias que fizeram sucesso no cinema, O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, deve, obviamente, dar ao título da série, explorar a criação dos Anéis do Poder e a ascensão de Sao Long. E apesar de ser paradas por milhares de anos, alguns personagens que conhecemos em O Senhor dos Anéis aparecerão. É o caso do homem saibu, que conhecemos apenas em flashbacks e os elfos Galadriel e Elrond. E agora vou trazer para vocês uma declaração do próprio diretor da série. O diretor disse que Os Anéis do Poder é mais do que um filme. Disse que a série Pellúdio é muito mais que apenas que uma produção de TV. O diretor disse que o projeto da Prime Video é algo totalmente diferente do que a audiência já havia visto antes. E que nem mesmo pode ser considerado uma produção de TV. Os Anéis do Poder não é a TV. É um novo formato que criamos aqui, disse ele em uma entrevista. J.D. Penney e Patrick McCade disseram também em entrevista recente, também a Empire, onde explicaram como a série Pellúdio é diferenciada da trilogia Os Senhores dos Anéis. Um ponto principal levantado por eles é que Os Senhores dos Anéis e Os Anéis do Poder será algo totalmente maior do que qualquer série ou streaming que já vimos antes. O Cerco no Abismo de Elmo é tão icônico e incrível que foi tipo O que há de diferente que podemos fazer que ainda não parece a Terra-média? Mas é único para essa história, afirmou Penney com McKayne acrescentando. A série tem muita ação, mais do que qualquer programa de televisão ou streaming que já vimos. Cada episódio tem peças, criaturas, batalhas e lutas e até a morte. Mas em vez de ter 10 mil orques lutando contra 10 mil homens, como é tentar matar um orque quando você nunca matou um orque antes? Explicou ele. Os Anéis do Poder é uma produção que se baseia no mundo de Tolkien, autor de Os Senhores dos Anéis e Hobbit, que foram adaptados em duas trilogias de sucesso no cinema. E lembrando que a nova série terá um elenco de pesos, pessoal. Incluindo personagens como Efra Rondi, vivido por Ismael Cruz Cordova, A Curandeira Browning, vivida por Nazanin Boniade, A Princesa Nandissa, interpretada por Sofia Novitz, O Ferreiro Elfo Celebrimbor, vivido por Charles Edwards, E o Mano Halbram, na pele de Charles Vickers. Os Anéis do Poder tem uma pretensão de ser uma série com 5 temporadas em 50 horas ao todo, que já é totalmente pensada. A história se passará durante a Segunda Era da Terra-média, milhares de anos antes dos eventos das trilogias de Tolkien, que ficaram famosas no cinema. As filmagens da primeira temporada da série já foram concluídas ano passado, e a série está mudando da Nova Zelândia para o Reino Unido. Para as filmagens da segunda temporada, é claro. E se você também está ansioso para assistir a essa nova série do Senhor dos Anéis, como eu, vamos esperar até o dia 2 de setembro para acompanhar isso juntos. Mas enquanto esse dia não chega, já deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer nessa nova série. Também não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações para não ficar de fora de nenhuma novidade. Também não deixe de me seguir na noja do canal e na nossa página no Instagram. Bom pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.